Olá rapaziada, sejam todos muito bem-vindos Aqui no canal Estamos aqui hoje rapaziada Pra voltar com o projeto Da bike motorizada Como vocês viram no vídeo anterior A gente estava adaptando O motor no quadro, o motor já está aqui no quadro Vou mostrar pra vocês O motor já está aqui no quadro rapaziada Só que a gente não ligou Ainda Esse motor no quadro, a gente vai Ligar aqui hoje pra vocês, pra mostrar pra vocês Ele funcionando no quadro Que agora já está filé, a gente só precisa aqui Arrumar um jeito Pra gente prender ele, porque ele estava lançando De lado assim, a gente vai prender ele aqui O mais importante É que ele não vá pra trás Rapaziada, e isso não está acontecendo Porque ele está bem fixo, porque quando a gente Precisa Funcionar ele pra gente andar, ele vai Esforçar pra trás o motor Então pra trás ele não vai, ele só está Molhe assim pros lados Então isso não tem problema Aqui ó A gente colocou dois parafusos aqui ó Tem um aqui Lá pro outro lado E aqui depois vai cortar E tem essa barra também É, essa barra aqui ó A gente ganhou aí de um cara Vai ser cortada aqui também ó Vai ser cortada Atrizar lá Isso Que vai a roda traseira A gente vai colocar a roda traseira daqui uns dias O próximo passo dessa bike Rapaziada, que a gente está pretendendo fazer Vai ser colocar as rodas e montar ela primeiro Pra gente já começar Que a gente precisa alinhar a corrente Isso Porque aí a gente já vai colocar o pinhão E arrumar também isso sobre o motor Pra ele estar Mais pra direita, mais pra esquerda Isso Então No próximo vídeo aí Eu acho Creio eu Que vocês já vão ver A gente colocando o guidão E as duas rodas nela Fechou? Pelo menos a traseira A gente já está É, já está a roda da frente Fechou? Então a gente ainda não sabe Se a gente vai colocar a relação de moto E como foi no outro vídeo Eu acho que sim Mas É que nem a gente fala A gente sempre muda Os esquemas Então Não tem nada projetado É Tem nada projetado Certo? Então segue o vídeo aí Da gente tentando ligar Essa nave Que vai fazer Muito barulho Aqui pela vizinhança Rapaziada Então Já vai deixando aí Ideias de vídeo Tá certo que não está pronto Mas já deixei ideias de vídeo Pra gente fazer Quando ela estiver pronta Rapaziada Que o nosso plano É causar aí Pela cidade Com ela Fechou? Então Já deixa os comentários aí Que a gente vai estar lendo tudo E vai dando amei E antes também De ligar esse motor aqui Passa lá na página do canal E no Instagram nosso lá Que a gente vai estar postando Stories dela Lá na página do canal E no Instagram do canal Fechou? Então Bora Ligar esse motor aqui Peraí Peraí Tudo pronto Um fica no acelerador E o outro fica ali No puxador Manda ver Solta pra ver Solta pra ver se pula Se pula E pelo menos 300 cilindrada Não Não deixa eu controlar o acelerador Não deixa eu controlar o acelerador Tem que pegar o acelerador Tem que pegar o acelerador E fugir E subir Aí o motor 500 cilindrada Rapaziada A gente acha que o problema É que o meu Bruno colocou muito óleo na gasolina Então a gente vai tentar arrumar isso aí pra ver A gente não sabe a medida certa Se alguém quiser Deixa o comentário aí Porque ajuda nós Olha lá Só põe tudo no chão Foi fogo Cadê? Tem um skill aí? Ah, senhora é isso, né? Só põe Só põe Só põe E cadê? Foi fogo Você já tá arrumando Não, conheceu? Tampo aí Tampo aí Tampo aí A verde Tampo 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 Um pouquinho de ficar e mistura a nota Tampo Você tá loucão, filho! Fih, é o brasileiro é carro, não? Tampo 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 Cheirinho de dois tempos nas ruas Eu coloquei tudo Vai ter cheiro de dois tempos nas ruas Vai ter que fumar, sabe uma cor de bom? Um viado Vai matar o covid na rua Tá bom, né? Tá bom? Nem coronavírus aguenta cheiro da gasolina Cheiro da gasolina me alucina ai me alucina o cheiro da gasolina o cheiro da gasolina o meu dedo pode se arrumar pode se arrumar pode fazer adaptação nossa o que é Musk segundo nível eu vou o momento tanto o que foi o que foi Finalmente galera Quando a gente comemora Não, você vai reclamar Ajuste o final Queimou quase um tanque de gasolina Tem que evitar tudo Gente, ela tá fazendo igual a minha moto Se você tiver até o meio Ela fica de boa, vai subindo Aí se passou do meio, ela dá aquela engolida Tá faltando um envado de combustível Então rapaz, voltando ao assunto do vídeo aqui O motor vai estar no quadro Agora a próxima etapa Vai ser montar a bike Que a gente falou aí Vamos montar ela Deixar ela em pé A hora que ela estiver certinha Aí a gente vai começar na parte do motor de novo Que vai ser a parte de andar Colocar ela pra andar Que é o mais necessário E sobre essa regulagem A gente vai tentar tirar o cobrador Alguém mais aí é viciado no cheiro da gasolina? Então rapaz A gente vai tirar esse cobrador Talvez Ele falou Aí a gente tira o cobrador Limpa E tenta regular ela Rapaz Porque do jeito que tá aqui Creio eu Que não consegue andar com ela Então a gente vai Também fazer várias adaptações Aí dá adaptações No motor Talvez seja melhor Talvez seja melhor Levar pra quem manja de regulagem Também né Porque É Melhor não estragar Mas também não é montar ela Depois ele vai falar A gente vai fazer isso aí Então Aqui rapaziada A gente vai colocar Uma coroa Aqui ó Vai colocar um pinhão rapaziada Deixa ideias rapaziada De como a gente colocar esse pinhão aqui Pra gente ter mais ou menos a base De como a gente vai colocar o pinhão A gente já tem mais ou menos a base É que a gente não tá querendo soldar A gente tá pensando em soldar Mas a gente não queria isso Então deixa uma ideia aí Se você tiver E puder nos ajudar Deixa ideias aí Rapaziada A tendência nossa É que como a gente falou É A gente vai pegar E vai montar ela Todinha E assim que tipo Ela estiver pronta Estiver andando A gente vai pegar E vai reformar ela Inteira A gente vai desmontar tudo de novo E arrumar ela Inteira Pra deixar top E a tendência Vai ser ela Dar dois dedos do chão Como foi Dito nos vídeos anteriores A gente vai deixar ela Ralando pro chão Essa parte aqui rapaziada O ferro reto Mostra aí Câmera Essa parte aí A gente vai encerraando Tudo no chão Aqui ó Outro projeto Que só vai ser iniciado Depois que Vai ser Peraí que eu não quero Dar spoiler Do que tá ali Outro projeto Vai ser iniciado Depois que acabar Aquilo ali Vai iniciar outro projeto Relacionado Uma das peças que vai ser usado Tá na mão dele Então já dá pra vocês Ter uma noção Deixa eu ver Deixa eu ver outro Tem a ver Com o motor Também rapaziada Só isso É o único spoiler Que a gente vai dar São as duas Pengala Comenta aí pra ver Quem acerta O que que é Aquele que Ganha alguma coisa Ganha alguma coisa E a gente deixa Um mail no comentário E responde aí Pra todos os inscritos Já saberem Mas tem que acertar Exato Exato Em cima Em cima O que vai ser Qual tipo de negócio Vai ser Mas isso não é Assunto pra esse vídeo Rapaziada O assunto desse vídeo Foi funcionar A roçadeirinha Que no caso É o motor de roçadeira Que tá ali E outro Esse projeto Só vai começar Quando aquele lá Tiver finalizado Porque não tem nada Pra fazer Se não vai começar Um começa o outro Começa o outro É Então esse foi o vídeo Dessa bike aqui Rapaziada Que era elétrica E agora tá sendo motorizada Que é a segunda Parte dessa aqui A 2.0 E como eu disse A gente vai Pegar rapaziada E vai arrumar Essa bike aqui E vai deixar ela Top de linha Vai reformar inteira Inteira Não vai ficar assim Antes que vocês Venham comentar aí Que vai deixar assim Abaixo e tal Primeiro a gente vai Reformar inteira Pra depois A gente partir Com outro projeto Que vem sendo No caso isso aí Ou do triciclo A gente não sabe ainda Fechou? E olha o motorzinho Que a gente usou A gente ia usar Ia usar na verdade A gente fez Com uma outra furadeira Aí na segunda versão A gente ia usar Aquela furadeira ali Só assim daí A gente mudou de ideia Resolveu A coisa mais forte Continua Ele tava roncando no escapamento Vai deixar uma furadeira E pulei gente Vai deixar uma furadeira Agora eu descolchei Fooooooom Fala a boca Tá gostado? Não Não tá não Então rapaziada Vamos finalizar logo esse vídeo Esse foi o vídeo que já tá abrindo a bike motorizada Como vocês viram A gente funciona Pô cara Rapaziada Não vou mais Vou finalizar esse vídeo aqui Porque já passou dos limites Então Esse foi o vídeo que funcionou na bike Se você tiver ideias aí Comenta aqui Que a gente vai estar fazendo um vídeo Direto pra vocês Desse aqui Que vai ser Vai ser uma novela Aí pra vocês Dessa bike Fechou? Então Esse foi o vídeo Espero que você gostou Se você gostou Vai achar muito Um abraço Tchau Tchau